Olá pessoal, você que está vendo esse vídeo agora, porque esses exercícios são para você, ou simplesmente para quem caiu de paraquedas aqui e está iniciando atividade física e não sabe por onde começar. É aqui mesmo que você tem que ficar. Você vai gostar dos exercícios porque eles são bem orientados, eles são com a técnica correta, para você só ter benefícios, ok? Dá um joinha aqui para mim, isso é muito importante para nós continuarmos juntos e compartilhe com seus amigos. Vem com a gente que eu já vou começar o treino. Procura uma parede na tua casa, afaste os seus pés, estique bem os seus braços, empurra o seu tórax para frente, está vendo? Isso, balança um pouquinho, o seu calcanhar vai sair fora do chão, está vendo? Meu, ele está um pouquinho fora do chão. Isso. Aí você vai tentar encostar o calcanhar no chão e você vai sentir que os seus braços, seu peitoral vai esticar muito. Fica aí mais um pouquinho. Muito bom. Afastou. E respira. Agora você encosta na parede, dá um passinho para frente. Isso. Flexiona um pé e depois você flexiona o outro. Repete. Flexiona um pé e o outro. Você vai se esticar lá atrás, na perna. E agora, você vai soltar os braços, nas pernas, até onde você conseguir. Pode descer. Se você consegue descer tudo, maravilha, parabéns. Se você não consegue, fica mais aqui em cima. A medida é única e é de cada um de vocês. Fica aí um pouco. Isso. O pé está mais ou menos aos 50 centímetros, 60, da sua parede. Você vai sentir esticar todo o seu corpo e alongar até a sua coluna. Respira. Respirou? Maravilha. Agora você vai pegar uma toalha ou um tapete e mais uma almofada, se você precisar. Ou simplesmente vai fazer em cima da cama, que é possível também. O que vai ser? Você vai sentar. Isso. Com os pés lá na frente. Está vendo? Ó. E vai juntar a planta dos pés. Vai respirar e colocar esse braço lá atrás. Voltar. Colocou aqui na frente. Agora o outro, ó. Respirou. Coloca aqui atrás. Você vai sentir que a tua medida possa ser, pode ser até um pouco menor que a minha. Não tem problema. Não tem problema. Conforme você for executando esse movimento, você vai perceber que você vai melhorando. Você vai conseguindo ir lá atrás cada vez mais. Se você repetir esse treino e tal, você vai ver como você melhora fazendo esse movimento repetidas vezes. Ó. Braço bem esticado. Ok? Agora você vai fazer assim com as mãos. E vai esticar. E se você puder, você vai balançar pra frente e voltar. Balançar pra frente e voltar. O que você está fazendo? Você está destravando, melhorando a sua flexibilidade. Melhorando o ângulo de movimento de cada membro do seu corpo. Costas. Isso. Mais um pouco. Você vai sentir também nesse exercício que conforme você for repetindo, você vai conseguindo ir cada vez mais pra frente. Não faça isso, ó. Tá? É pra frente. Mesmo que for pouquinho, vá para a frente. Maravilha. Respira. Agora, você vai sentar com as pernas flexionadas e vai virar. Ó. Pro lado e pro outro. Isso vai melhorar muito a sua mobilidade. Vamos preparar o corpo para exercícios que exijam mais da flexibilidade. Ok? Pegou a almofada. Ou um travesseiro e coloque no chão. Coloque as mãos embaixo do ombro. Isso. Tá vendo, ó? Coloque a almofada. Coloque a almofada, apoie o joelho. Isso. Esse exercício é muito importante para a sua coluna. O que que vai ser? Você vai puxar o umbigo pra dentro. Olhar pro joelho. E vai olhar pro chão. E soltar o umbigo lá pra baixo, ó. O umbigo pra cima. Contraio o umbigo pro chão. De novo. O umbigo pra cima. O umbigo pro chão. De novo. O umbigo pra cima. O umbigo pro chão. Apoiou. Apoiou o antebraço. O que que vai ser? Senta no calcanhar. E volta. Senta no calcanhar. E voltou. De novo. Senta no calcanhar. E volta. Vai ficando mais fácil. Pode perceber. Aí. Agora você vai ficar. Dez segundos. Você vai se esticar bem seu braço. Aê. Respira. Agora, olha, com as mãos aqui. Você vai estender uma perna. Vai contar até cinco. E vai trocar. A outra. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Isso. De novo. Vai. Um. Você vai trabalhar a parte posterior da tua perna. Ela vai ficar mais forte. Você vai sentir que ela vai ficar mais firme. E o bumbum também. Repete esse exercício. Repete esse exercício. Aí. De novo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Você reparou. Você reparou que o exercício prepara o seu corpo para o próximo? É desse jeito. Viu, gente? Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. E dê. Agora você vai virar. Sentou. Coloque o cotovelo aqui atrás. Isso. O que você vai fazer? Você vai contrair. Abdomen. Estender a perna. Contrair. Estender a perna. E vai ficar. Vai contar até dez. Um. Relaxa o pescoço. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Eu sei que você sentiu a tua perna. Você vai sentir bastante aqui. E o teu abdômen também. Esse é abdominal junto, viu? Ó. Um. Estende. De novo. Um. Estende. Agora você vai e fica dez segundos. Um. Dois. Três. Relaxa o pescoço. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Só. Então, eu tô fazendo abdominal. Você está. De novo. Você vai estender a perna. E segurar. Um. Dois. Três. Quatro. Tá trabalhando perna também. Seis. Desfortalecimento dessa parte da sua perna. Que você precisa. Nove. Dez. A outra. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Dez. Sete. Oito. Oito. Dez. Agora você vai soltar as suas pernas. E vai deitar. Isso. Com as mãos. Aqui, ó. Você vai afastar os braços. Unir. Olhou pro pé. E voltou. Você vai tirar o ombro do chão, ó. Abriu. Juntou a palma da mão. Olhou pro pé. E voltou. Dez vezes você vai fazer isso comigo. Pra melhorar a força no seu abdômen. E tirar o estômago alto. Vamos lá. Subiu. Olhou pro pé. Voltou. E afastou. De novo. Segunda vez. Olhou pro pé. Voltou. Tira o ombro do chão. Maravilha, ó. Subiu. Olhou pro pé. Voltou. Ouviu que o ombro sai do chão? Quarta vez. Um. Sobe. Volta. Desce. Quinta vez. Um. Sobe. Volta. Desce. Sexta vez. Tá no fim. Seis. Dois. Três. Quatro. Sétima vez. Vai. Sete. Dois. Três. Quatro. Tá no fim. Vamos lá, gente. Oito. Penúltima vez, gente. Vamos. Beleza. Vamos lá. Quatro. Aê. Última vez. Se você tá comigo. Parabéns. Aê. Maravilha. E agora, eu vou dar o exercício que você vai conseguir fazer pra afinar a sua cintura. E trabalhar os oblíquos abdominais. Você vai fazer isso aqui, ó. Tá aqui, tá? Você vai subir. Vai fazer abertura de um lado. E do outro. Mantendo uma perna aqui, ó. E os braços esticados aqui do lado do seu corpo, olhando para cima. Isso. Tenta deixar os seus ombros no chão. Continue. Você também vai sentir a parte interna da tua perna. Que vai fazer força, sim, na musculatura dos adutores. Pra fechar. Do lado e do outro. Você tá trabalhando o seu corpo inteiro. Deu. Respira. Agora, eu vou dar um último exercício pra completar o nosso treino. E você vai fazer de barriga pra baixo. Você vai colocar a testa no chão e os braços na frente. Você vai subir. E vai descer puxando o cotovelo, ó. Subiu. Desceu. Você vai fazer dez vezes com o direito. E dez vezes com o esquerdo. Vamos lá. Comigo. Força. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Dois. Ó o cotovelo do lado, ó. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Respira um pouco. Esse exercício vai melhorar a tua postura. Porque ela fortalece a musculatura das suas costas. Então, aquela postura de corcunda melhora muito, viu? Precisa fazer. Agora, o outro lado. E ficou. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. E respira. Enche o seu peito de ar. De novo. Enche o seu peito de ar. Muito bom. Se você chegou até aqui. Você fez um bom treino pro corpo todo. E você sabe. Que se você repetir esse treino durante a semana. Um dia sim. Um dia não. Você vai conseguir ir melhorando a sua condição física. Vai ficando mais forte o teu corpo. E com uma melhor mobilidade. E você vai sentir no seu dia a dia. Nos seus afazeres. A diferença. De antes. Quando você não fazia. E depois. Quando você começou a fazer os treinos. Vai mudar. Você vai sentir cada pontinho do teu corpo. Que vai mudando. Que vai se tornando. Mais fino. Mais delgado. E que. As suas atividades vão ficando mais fáceis. O seu dia a dia. Vai melhorando. Então faça esse treino. Três vezes por semana. Beijo grande. Até o próximo. Tchau. E aí E